Agora, a pessoa não precisa só sofrer, tem tanta coisa que dá para fazer para eliminar a nuvem, né? Prática do bem, prática do bem elimina tanta nuvem, você ajudando as pessoas, sem esperar nada em troca, simplesmente porque tem esse desejo de ajudar, de ser útil, não é buscar, ah, então é bom purificar, ah, eu vou, sei lá, quero ficar doente, né? Não é aceitar quando vier, quando simplesmente aquilo que vier, aceitar, o que é aceitar? Aceitar é não tentar impedir o processo natural de cura do corpo físico e limpeza do corpo espiritual. E como que impede, né? Através do uso de remédios, medicamentos, tratamento médico, tratamento de qualquer outra coisa que não seja de orelha. O único tratamento revelado por Deus que auxilia é essa canalização da luz de Deus. Única coisa. Todo o resto atrapalha ao invés de ajudar. Qualquer coisa. Ah, ministro, se eu tiver gripado e tomar bastante limonada, é atrapalhando, né? Você não entendeu, na verdade, que gripe é bom, não é ruim. Por isso querendo parar tomando limão, ou remédio, ou chá, ou, ah, vou tomar alguma coisa para ver se é o melhor. Não, você já está bem. Seu corpo já está eliminando toxina de dentro dele. Por isso sente febre, dor, toda aquela mal-estar da gripe. É porque o corpo está fazendo muita força para eliminar. Geralmente a pessoa transpira bastante, tem febre bem alta e sai um monte de toxina do corpo. Saindo toxina do corpo físico, sangue fica mais limpo, mais purificado. E sangue, Meshussama ensina que nada mais é do que espírito materializado, nosso espírito materializado. Então, como é junto, nosso espírito fica com menos nuvens espirituais. Fica mais leve. Ficando mais leve, ele começa a subir nas camadas do mundo espiritual. Para locais com muito mais luz, saúde. Com todas as, tudo melhora, tudo melhora. Porque você mudou de uma camada inferior para uma superior. Então, tudo melhora. O sonem melhora. O sentimento melhora. A clareza mental. Tudo melhora. Raciocínio. Tudo, 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 tudo melhora. Simplesmente basta o que? Limpar, eliminar, nuvem espiritual, toxina do corpo. Porque não precisa só ficar esperando doença para que o corpo seja limpo ou para que o espírito seja limpo. Você pode ir fazendo isso através da prática de virtudes. Através do altruísmo. Até mesmo através da apreciação de obras de arte de nível elevado. Tudo isso faz o nosso espírito se elevar. Olha que maravilha. Não é como na Era da Noite. Tinha que ficar imputando o sofrimento a si mesmo para se elevar. Olha que maravilha. Tinha que ficaria. Tinha que ficaria. Tinha que ficaria. Obrigado.